Irmãos do Conselho, a paz de Deus, meus amados irmãos do Conselho. Deus abençoe. Estou bem melhor, graças a Deus. Esses dias todos trabalhando aqui, trabalhando ruim, mas graças a Deus, trabalhamos, né? O Senhor falou, vai ter que a formiga, o preguiçoso, em provérbio, como Ele é o alfa e iniciou tudo, né? Lá no finalzinho, nas palavras do verbo que se fez carne, por nome de Cristo, Jesus, Ele disse, o homem que não trabalha, também é bom que não coma. Então, nós temos que trabalhar, né? Trabalhar dia e noite para não ser pesado ao teu irmão. E graças ao bom Deus, com a oração dos irmãos, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aqui todos os irmãos que estão aqui no grupo do Conselho são homens íntegros e justos. Quando diz sete, é um número matemático, é um número, a numerologia do amor de Deus. É um número ímpar. Sete, quer dizer, infinito. O amor de Cristo por nós é um amor inexplicável. Nele não há variação, nem sombra de dúvida. Cristo amou o mundo de uma tal forma que ninguém pode explicar. E o amor do Senhor Jesus por cada um que vive na terra foi tão grande que Ele deu a própria vida para dar o direito da vida uma vida inesperada. Porque todos os homens foram feitos para morrer. E assim Deus enviou Jesus Cristo. E não lembro se foi Felipe um dos sétimos diácono bíblico. Ele sendo discípulo de Jesus Ele diz Mestre, tu és bom. Ele diz, eu não. Bom é o meu Pai que me enviou a vós. Então o amor de Deus é tão grande que enviou o seu próprio unigênito Filho das suas entranhas da majestade da tua glória sendo o verbo que se fez carne era somente uma palavra haja e tudo havia pois está escrito na palavra que sem Ele nada do que existe existiria. E antes do pó da terra ser formado Ele já havia. E assim na palavra haja criou no ventre de Maria uma semente que não era terrestre e rompeu de dentro para fora uma virgindade sobrenatural desde o início da sua existência pois todas as mulheres rompem o selo da sua virgindade de fora para dentro ao toque de um homem mas sem que nenhum homem tocasse nem mitologia grega como diz que Zeus tinha diversos semideuses que eram filhos porque ele dormia com as mulheres e até mulher do palácio rainhas e etc Deus mostrou fidelidade idoneidade equidade de não romper a virgindade de Maria e fazer nascer brotar da onde ninguém plantou e assim criou-se Cristo Jesus verdadeiro homem verdadeiro Deus dentro do ventre de Maria virgem e quando Deus meses da contagem do tempo do relógio judaico ou até mesmo do relógio daqueles homens que se 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 deuses como faraó ou até Nabucodonosor ou qualquer um outro grande como Herodes desce a badalada do nascimento do nosso senhor e salvador Jesus Cristo que uns diz que foi no dia 25 de dezembro mas não tem nenhuma comprovação e somente mercadores mercantes para poder vender uma ideia de papai noel que não tem nada a ver com Jesus rena que não tem nada a ver com o evangelho e assim nasce o senhor dentro ou fora desta época de frio ou de calor que não é contado nem relatado nas escrituras e este mestre que é mestre dos doutores acima dos doutores da lei porque com 12 anos o dom de Deus já estava sobre ele porque ele também era Deus em verdadeiro homem sendo verdadeiro Deus ensinou os mestrados ensinou os magistrados trazendo a eles conhecimento que um menino de 12 anos que já representava as 12 tribos de Israel cada ano uma estrutura de um tribo conhecimento de Dan sabedoria de Naftali sobre o poder de Azer Gade Rubem o astuto equidade em talento de José e assim os 12 tribos que representou no novo testamento os 12 discípulos onde o Senhor separou os dois Tiago filho de Alfeu e filho de Zebedeu os dois Judas o Judas Iscariotes filho de Simão Cananeu e o Judas Tadeu Lebeu e também separou naquele momento os dois Simão Simão Cananeu e o Simão Pedro filho de Jonas também seu irmão André também Felipe Mateus Dítimo que duvida Tomé também Bartolomeu e assim chamaste o filho do amor por nome de João fazendo esses 12 da sua idade e os 12 de antes do teu nascimento em 24 anciões coroado com glória no reino da glória eterna de Deus que não tem ciúmes nem inveja do dom da suplemacia do amor que há em Deus em Cristo pela humanidade arrancando a coroa diante dos 24 trono do seu ancionato colocando no pé do rei dos reis onde a tua coxa direita está escrito e com a sua voz todos e um coro diz digno é o senhor de toda honra louvor e glória Deus Deus abençoe irmãos ficaria aqui falando dia e noite e não acabaria a explosão do dom que se funde dentro do coração de um homem provado na terra Deus abençoe de teu irmão ancião Isaías da comunidade cristã no Brasil irmão Isaías de Francisco Morato de um homem não 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 Obrigado.